A gasolina vai baixar? O preço da eletricidade nossa, da energia, vai baixar? Não, não vai. Bem, esta parafernália do Bolsonaro pós-carnaval é bravata, é tentativa de populismo, é conversa fiada. O que é que está ocorrendo de fato nessas chamadas intervenções do Bolsonaro na Petrobras e agora que ele diz que a semana que vem tem mais no campo da energia? É o seguinte, como eu disse para vocês, Bolsonaro é o homem que faz uma síntese que o Trump não fez. Bolsonaro é aquele que governa, está conseguindo governar, porque ele está conseguindo manter o pé em duas canoas da proposta capitalista atual. Uma é o nacionalismo, o fechamento, o país voltado para ele mesmo e que, no caso do Trump, tem até razão, razão no sentido de que tem alguma verdade. No caso do Bolsonaro, é apenas bravata populista mesmo. Ele não é nacionalista, não é nada, ele apenas quer fazer as intervenções de modo a tentar agradar certos setores que votam nele. Como ele não quis agradar o grupo, ele não pôde agradar o grupo do Silveira, ele vai agradar o grupo dos caminhoneiros. Mas é sempre a tentativa de preservar o eleitorado, que é a única coisa que ele faz, preservar o eleitorado. É isso que ele fazia quando ele era deputado, ele atuava como sindicalista de militares, preservar o eleitorado. Bolsonaro não tem absolutamente nenhum outro objetivo a não ser este. Ele precisa ficar no poder, fora do poder, ele vai acabar preso. Bem, então, essas medidas não vão surtir efeito nenhum. Elas apenas criam uma situação de populismo. Agora ele falou que vai perseguir posto de gasolina, fica falando contra o ex-presidente da Petrobras. Mas só balela, ele não pôde agradar um grupo, ele agrada o outro. Todavia, a questão é a seguinte, ele está governando com apenas duas canoas. Uma coisa é esse eleitorado mais à direita, que ele consegue através do trumpismo, através do populismo de direita, através de medidas conservadoras neofascistas, que é o eleitorado dele e que ele não pôde agradar. Outra coisa é quem financia a campanha dele, quem o financia como político, para ele poder não ser só deputado, para ele poder ser presidente, houve o financiamento de um outro setor, que é o setor globalizador, que é o setor das grandes empresas, que é o setor que se está assentado hoje num Brasil que é o Brasil financiarizado, é o setor dos financiamentos dos bancos. Enfim, esse que agora nós chamamos de Fiesp, Federação das Indústrias, mas que de indústria não tem mais nada, elas estão apenas vivendo do capital financeiro. Esse setor é o que o apoia. Esse é que não tem voto, mas tem voz. E esse setor está calado, não falou nada contra ele. Só os seus intelectuais é que falaram. Quem são os intelectuais desse setor globalizador, capital financeiro? A imprensa toda. A imprensa toda está nessa. A maioria da imprensa defende uma democracia liberal, ora conservadora, ora um pouco mais progressista, mas contanto que se mantenha na democracia liberal uma sociedade de mercado. Só que esse mercado não vende mais sapato. Esse mercado vende serviços e produtos de banco. Então, virou um mercado esquisito, um mercado estranho. É um capitalismo que vende fundos, rede, vende ações, vende pacotes e pacotes dentro de brancos. Você, hoje, no Brasil, tem aí no mundo todo, mas no Brasil principalmente, uma venda de produtos bancários. O banco vende tudo. Hoje, no Brasil, você vive de comprar coisas da indústria farmacêutica e de comprar coisas de banco. E você pensa que os pobres não compram isso? Os pobres compram mais ainda na indústria farmacêutica do que a gente imagina e também compram coisas de banco, porque eles estão todos bancarizados e pagando suas taxas de cartão. Bem, Então, veja só que nós nos metemos nessa situação. O capital financeiro pôs um presidente, esse presidente agrada um certo eleitorado que é neofascista. Então, nós ficamos de um lado com o Silveira e de outro lado com o velho da Havan e o Skaf. Olha só. Bolsonaro, com a intervenção na Petrobras, anuncia, anuncia um, certa rusga com o capitalismo financeiro. Afinal de contas, a Petrobras, então, não obedeceria os preços de mercado. Obedeceria preços que ele, no governo dele, tentaria indicar. Ele não fala em fixar, mas a intervenção mostra que ele quer mexer nos preços. E os intelectuais deste grupo já reclamaram, a imprensa toda, Jornal Estadão, Folha, Eliane Cataniedi, etc. Bem, mas será que, de fato, ele está incomodando esse setor? Será que, de fato, ele está incomodando esse setor a ponto desse setor começar a querer participar das campanhas da esquerda de um impeachment? De modo algum, gente. De modo algum. Não há mínima relação entre o que os intelectuais deste grupo estão falando e o que o próprio grupo pensa. Veja, deixa eu explicar isso para vocês com cuidado. Esse setor financiarizado, ele tem uma série de economistas que o defendem, jornalistas que o defendem, professores que o defendem. São pessoas que não são da esquerda. Esse setor dá autonomia para esses intelectuais. Os intelectuais falam por ele, mas não falam por ele por conta de um recado por telefone. Os intelectuais pensam ter autonomia. Eles pensam defender esse setor por eles próprios, pela formação que eles têm. Mas, na verdade, eles são correios de transmissão da vontade do capital. Acontece que é justamente por conta dessa pseudo-autonomia que eles têm que eles se acreditam que são autônomos. Então, atacou o livre-mercado, eles vão lá gritar. Todavia, os donos do capital sabem que o que o Bolsonaro fez não atacou o livre-mercado. Atacou a Petrobras. Vai atacar a Petrobras enquanto companhia do livre-mercado. Mas não o livre-mercado. O livre-mercado está ali. Paradinho. Não foi feito nenhum movimento do Bolsonaro no sentido de construir alguma infraestrutura para a reindustrialização do país. Não foi feito nenhum movimento do Bolsonaro para fazer uma intervenção na economia que mude aquilo que está sendo privatizado e vendido. Não foi feito nenhum movimento do Bolsonaro no sentido de regrar a Constituição brasileira para que o capital financeiro tenha parâmetros para a atuação. Não. Está tudo do mesmo jeito e ele não vai mexer nisso. E por isso ele vai continuar sendo o candidato dos empresários. Vai continuar perfeitamente sem nenhum problema. Então você pode dizer a seguinte coisa e as pessoas se enganam porque o que você fica sabendo é o que os intelectuais de uma classe fazem e não o que a classe faz. Então você pega o jornal abre o jornal e você vê todo mundo reclamando da intervenção. Olha, uma guinada no governo. O governo saiu do liberalismo. Será que o governo vai virar só populista de direita? Vai optar só por uma canoa? A outra ele vai deixar? E aí vem todo o movimento. Então você imagina que porque esses intelectuais estejam falando da maneira como estão falando a própria classe a qual eles representam ou a qual eles estão vinculados ou para dizer como o Gramsci dizia a classe a qual eles estão organicamente vinculados esta classe deixa eles falarem porque no fundo no fundo é para eles pensarem que tem autonomia ela própria não vai reclamar ninguém da Fiesp vai reclamar não houve nenhuma rusga em relação a uma maneira como o Brasil está conduzindo a sua política que é uma maneira de participar do capitalismo internacional. e como é que o Brasil está participando do capitalismo internacional? O Brasil está ocupando um espaço deixado no capitalismo internacional. Então vejam nós vamos a distribuição a distribuição do trabalho dentro do capitalismo internacional é o seguinte a Europa e os Estados Unidos trabalham com a indústria de ponta então ali vão ficar pelo menos como digamos assim como origem mas não necessariamente como sede e nem como parceiro o Google as indústrias farmacêuticas Facebook Amazon então os grandes prestatores de serviço os grandes bancos e o Wall Street é uma divisão do outro lado fica quem está trabalhando com o mercado físico produzindo coisas tangíveis a China a Índia e do outro lado vai ficar os países fornecedores de matéria-prima ou propensos a sofrerem uma um novo extrativismo e nesse caso o Brasil está metido nisso o Brasil é está destinado pelo governo Bolsonaro e por outros governos a se transformar numa espécie de fazendona vender comodos petróleo ferro soja milho para alimentar chineses que vão produzir até o dia que os chineses entrarem no mercado financeiro e começarem a deixar de produzir também elementos da indústria mas aí é outra conversa é outra conversa aí será o dia que nós estaremos com o PIB dos países quase todos eles caindo assustadoramente como já estão mas muito mais e aí o Brasil não vai ter lugar porque os lugares já vão estar no final dos tempos será o fim do capitalismo se a gente pudesse confiar nas teorias que falam do fim do capitalismo esse é o quadro gente esse é o quadro como é que nós da esquerda vamos intervir nesse quadro nós não a esquerda institucional está se movimentando de modo muito parado muito parado os discursos são pouco claros são pequenos são discursos de mobilização muito mais em cima da democracia do que das questões econômicas e a população está muito mais preocupada com as questões econômicas e não com as questões morais ou de democracia agora se o nosso discurso sair do identitarismo e não focar na questão da democracia exageradamente porque ela não está sendo atingida no grau que estão falando está aí o Silveira preso se nós aí sim talvez a gente tenha o que dizer mas isso tem que ser feito numa relação invertida que eu quero dizer não é não são os candidatos que devem fazer isso quem deve fazer isso é você sou eu são os nossos amigos do canal nós é que temos que levar o vídeo para politizar as pessoas para elas poderem ter uma narrativa razoável para poder pensar outra muita gente fala assim vamos levar isso aqui para a pessoa entender o que está acontecendo não é bem isso não é bem isso não é essa visão autoritária de que eu tenho que explicar para você o que está acontecendo é a visão de que eu elaborei uma narrativa a partir da filosofia se isso chegar na mão de outro e você puder conversar com outro a respeito disso ele vai poder elaborar a narrativa dele e nessa diversidade de narrativas é que nós vamos poder entender o que está acontecendo não é uma que vai entender mas é a diversidade agora uma só uma só nasce provocada pela outra então eu tenho que pôr pelo menos uma uma para vocês começarem e é o que eu tenho feito no canal agora se vocês ficarem com Ciro 22 Lula 25 ficarem torcendo por candidatos esperando a vida passar assistindo candidatos como se vocês assistem o BBB aí meu amigo esquece esquece que nós não vamos mudar nunca você é gado e quer alimentar gado aí nós não vamos mudar mesmo bem é isso dá o like passa o vídeo para frente faz o vídeo subir através do like e entra no Telegram tá daqui a pouco a gente volta e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri